Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA Neste vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês aí como tá jogando uma Champions League com seus amigos Às vezes você quer jogar uma Champions aí pra ver quem vai mais longe, né? E não sabe como fazer, mas aqui vou mostrar pra vocês que é bem simples, bem fácil e vocês não vão se perder, beleza? Então galera, vamos lá! A primeira opção a gente vai em jogo rápido, depois a gente vamos clicar aqui na opção modos de jogo Deixa eu vir aqui que eu apertei na opção errada, ó, modos de jogo, modos rápidos Clicamos ali em modos rápidos, a gente vamos aqui em torneios E temos aqui a opção Champions League, vamos começar uma Champions League aí? Vamos lá? Vamos começar a esperar aqui a entrada E lembrando que quando você vai jogar a Copa, galera, vai estar a atualização mais recente possível da Champions League Apertei X, como vocês viram ali Vamos lá, atualizou Você pode escolher o time que você quer Como vocês podem ver ali, ó, substituir time Eu não vou substituir time nenhum Já vai estar aqui o time do Barcelona, que é o time que eu jogo Vou apertar X nele Aqui é uma coisa bem simples, não tem segredo Vamos lá Vamos supor que eu tenho meus quatro, meus três amigos aqui, né Que são dois irmãos meus e um é meu cunhado Um irmão meu joga com o PSG O meu outro irmão com o Real Madrid E tem o meu cunhado que joga com o City Olha só, é só apertar X em cada um, cara No momento que você aperter X em cada um Se por acaso aqui o Real Madrid e o City passarem de fase Se enfrentar nas oitavas, nas quartas, na semifinal Vai jogar vocês dois, cara E quando você começar também um campeonato Vai demorar demais, tá, galera? Uma coisa importante aí O campeonato vai demorar Porque aqui são quatro grupos, né? Quatro pessoas diferentes No caso aqui o Barcelona Eu vou começar primeiro Depois o meu irmão Depois o meu cunhado Depois o meu irmão Depois eu de novo Ou seja, cada um vai jogar aí seis jogos Vai demorar demais Mas se por acaso Quem passar aí Vocês vão se enfrentar Ah, WP, mas eu não quero esse time Queria adicionar um time diferente Você pode adicionar aqui, galera Trocar ou substituir time Eu vou apertar Triângulo Vamos supor que eu quero botar aqui um time diferente Vou botar aqui o Cádiz, por exemplo Viram só? Coloquei o Cádiz Mas nesse caso aqui Como já está A Champions League está atualizada Cem por cento Nesse exato momento Ela já vai ficar Salva aí pra vocês Terminamos Vou apertar Options Deixa eu avançar aqui Futebol Como não amar Sempre vai estar essa frase aí Você pode estar lendo ali também O restante da frase Que é bem grande Dentro do texto Temos a bola da Champions League Bem legal Com essas estrelinhas Aqui você pode estar salvando o campeonato Vou estar salvando em cima desse torneio aqui Que eu já tinha Não, aqui não tem como salvar Porque é outro tipo Vamos lá A gente vai salvar do jeito que está aqui Criar o EFA Champions League Aí vamos ter a introdução Do campeonato E vai começar a Champions League Com o novo técnico do Barcelona WP Então vamos lá, galera Terminamos ali Vou mostrar pra vocês aqui Uma coisa que eu sempre falo Fiz lá no vídeo Pra jogar a Copa aí com seus amigos Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vocês estão vendo ali o WP Lá em cima No canto esquerdo do vídeo de vocês Vamos lá pra vocês aí Com a setinha Que está salva a formação Que eu gosto de jogar Ou seja Vou deixar no encade pra vocês aí Como está fazendo a sua formação E está deixando ela salva Se eu não quero jogar com ela Eu aperto o analógico aqui Pro lado direito Ou esquerdo Vai estar no padrão Barcelona Mas se eu quiser jogar Na minha formação Eu boto nessa daí Ok, beleza Tranquilo Até aí Tudo bem Tem uma coisa aqui Bem legal Eu gosto demais Só que é uma coisa Bem relativa Se você apertar o R1 Temos aqui o personalizar No personalizar A gente vai editar jogadores Vamos editar aqui Test tag Por exemplo Test tag Não Vamos voltar aqui Cadê Deixa eu ver aqui O Pedri, né Aproveitar que o Pedri Está com a face Mais nova A gente vamos lá Em uniforme Tem essa opção física Aqui também Não sei se tem como mudar Mas eu vou só no uniforme Para mostrar para vocês O modelo do uniforme Vou botar aqui A camisa dele para dentro Vamos lá O modelo do uniforme Chuteiras A gente pode mudar a chuteira A gente pode mudar a luva Outra coisa importante também Que a gente pode mudar É colocar ele de manga longa Vou botar a chuteira aqui Essa aqui da EA Vamos lá Apertei X Meias A gente pode estar deixando As meias baixas Altas e médias Essa alta aqui Lembra o Vinícius Júnior Botei a meia alta Viu só E vamos lá Acho que a gente consegue Mudar também Deixa eu ver aqui A luva azul E o modelo do uniforme Deixa eu ver aqui É, está faltando aqui As manga longa, cara Deixa eu ver Acho que É, não vou me aprofundar Muito aqui, tá galera Não vou me aprofundar Aqui, ó Mangas Conseguimos Mangas longas Viu só Isso aqui é uma coisa Que não precisa aprofundar muito Deixa eu salvar aqui Options Ok É uma coisa que não precisa aprofundar muito Mas é uma coisa bem interessante, né Você está jogando a Copa aí Com seus amigos E está deixando o jogador bem diferente Eu não Não sei se tem como personalizar ali O físico do jogador Deixar ele mais gold Mais magro Como eu falei Não é uma coisa que eu vou me aprofundar Mas você pode pesquisar aí Ver se tem como E está editando aí Os seus jogadores Beleza? Então galera É isso daí A formação ficou salva Como eu falei Você tem aqui as classificações Vai estar ali aquela caixinha Com a estrelinha Você vai estar vendo aí Os seus grupos Ó, deixa eu ver Cadê o Real Madrid Está aqui, ó O meu irmão vai estar jogando Com o Real Madrid Depois tem o meu outro irmão Que vai jogar com o PSG E lá no grupo acima Vai estar o City Deixa eu ver aqui Grupo B Grupo C Grupo D Real Madrid Ali, ó Manchester City Passamos por ele E vai ficar o Manchester City Salva aí pra vocês Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilham Se inscrevam E até o próximo vídeo Tchau E fui